O vereador de Americana, Marcos Caetano, protocolou uma indicação na Secretaria da Câmara Municipal solicitando que a Prefeitura execute a revitalização da pintura de sinalização viária em frente à Escola Estadual Professor Luiz Hipólito, localizada na rua João Batista Bazanelli, no bairro Parque Gramado. No documento, o parlamentar relata que foi procurado por pais de alunos que reclamaram que a sinalização de trânsito próxima à escola está apagada devido ao desgaste da pintura. De acordo com Caetano, abre aspas, o desgaste dessa sinalização de solo é comum, mas é necessário que a Prefeitura mantenha um programa contínuo de conservação dessas pinturas. Fecha aspas, a sinalização apagada traz riscos de acidentes e atropelamentos. Os motoristas acabam não respeitando o limite de velocidade e colocam em risco a vida de pedestres, influenciando diretamente na segurança dos alunos. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 31, e encaminhada ao Poder Executivo para análise de atendimento. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.